Eu penso em repetir desempenho, equilíbrio de equipe, bom sistema agressivo, criar oportunidades, troca de passes e infiltração. Tite deve repetir contra o Flamengo amanhã o mesmo time pela quarta vez consecutiva. Traiu Corinthians na quinta, um dia a menos para recuperação. Um dia a mais de descanso, menos de 72 horas, que é o prazo legal. E que é o prazo biológico que um atleta tem de recuperação. Ele vai ficar, a gente vai ter que suprir de alguma outra fase. Outra vantagem colitiana é a posição da tabela de classificação. Quarto colocado contra a décima terceira colocação do Flamengo. Em 12 rodadas do Brasileirão, o Corinthians marcou apenas 12 gols. Um número que o próprio Tite concorda que é pequeno. Mas como por outro lado é a equipe a menos vazada da competição, com apenas 8 gols, o técnico prefere valorizar essa diferença, o saldo. Mais do que fazer gols, eu vejo o saldo como significativo. Porque aí demonstra o que é equilíbrio da equipe. Se tu pegar só ataque isolado, pegar só defesa isolada e analisar de uma forma única, vai estar incorrendo num erro muito sério na avaliação de futebol. A avaliação de futebol pra mim é o equilíbrio das duas ações. E o saldo muitas vezes demonstra isso. Ao corintiano, resta então torcer pra que este saldo, que é de 4 gols no momento, aumente amanhã. No assunto Corinthians, nós promovemos o grande encontro entre um ídolo, né? Um gigante, na verdade, o cara que defende o gol do Corinthians, e um menininho de 6 anos, que é a cópia do Cássio. É o mini Cássio. Esse é o mini Cássio, 6 aninhos. Você lembra dele, né? Jogo em Itaquera, o pai leva. Tá lá, ó. Fiz Cássio no ombro do pai, ele canta, vibra, é famoso no estádio. E não é só fã do goleiro, não. É o Itaquera, não. É o amigo. Cássio! Mini Cássio é assim, vai pro jogo e agora pro treino também. Você vai aprender com o Cássio como jogar bola ou não? Não, já sei. Mini Cássio fez um tour pelo CT porque ele já é uma celebridade. Foi encontrar o ídolo barra amigo dele. Quem que é famoso, você ou o Cássio? Eu. Você é mais famoso que o Cássio? Eu e ele. Então vamos lá. Já conhece essa área, Mini Cássio? Já veio aqui? Primeira vez? Mini Cássio foi pra posição de entrevista e não se entendeu muito bem com o microfone, não. O que você fez? Indiquei. Mini Cássio é muito assediado pela imprensa. Ele já sabe como proceder quando encontra os jornalistas. Você tá com medo de quem? Do Cássio? Não, não tem cara aí. Finalmente, os jogadores vieram pro campo. Dá uma moral, falou. Danilo! Não. Aí ele fazia. Não, Danilo! Dá tchau, dá de tchau. Ele dá. Mando? Você é Mini Cássio? Olha lá, você é famoso aqui, meu. Cadê o Cássio? Deve estar sentado ali. Tá vindo pra... Ali! Tá escondidinho com a luva, andando. Não é o Cássio, não. Ó, meu menino burro. É o Cássio, meu. O Cássio não treinou porque ficou no departamento médico. Aí eu acho que quando ele se machuca, a dor dele vem pra mim e ele volta a jogar. E o Mini Cássio se divertiu no CT enquanto esperava o goleiro. E aproveitou pra bater papo com outros amigos, tipo o Mauri, preparador de goleiros. Você também vai... você vai treinar o Gigante e eu. Os dois, uma vez só? Aham. Vamos embora, quando? Quando terminar o treino. O Cássio tava felizão, mas foi ficando impaciente pela demora. Ué, não chega mais naquele pilantra? Pai, vamos embora. O treino acabou sem Cássio e aí vai foto com o Tite mesmo. Tá, não vou mais... eu não vou torcer mais pra ele, não. O Cássio não vem, meu. É, mas ele vem. Se ele falou que vem, pode ficar tranquilo que ele vem. Demorou já o suficiente. E como ousa o Cássio fazer esta grande estrela ao Mini Cássio esperar tanto assim? Eu vou embora, tô falando muito sério. Por quê? Porque ele não vem. Caiu a noite e nada. Ele tá sabendo do negócio e demora. Cássio, cara de pau. Mas apesar das ameaças, Mini Cássio resistiu. E depois de muita espera, o Cássio apareceu. E essa semelhança toda aí não é por acaso, não. Quando vai mudando a coleção, ele muda também. Ele tenta pegar parecido com o material que eu tenho. Então isso é legal. Eu não consigo nem as suas chuteiras porque não existe. É, não tem as suas chuteiras, nem as suas chuteiras não tem, nem a camisa não tem pequenininha, né? E esse é o momento ídolo, fã e vice-versa. Isso é legal, esse sentimento de amizade, de carinho. Eu acho que é legal, acho que são coisas que motivam a gente a melhorar. Eu acho que não só com o profissional, dentro de campo, mas fora também. Porque como se torna uma referência, a gente tem que estar sempre fazendo o melhor e o bem. E tentando sempre ajudar e fazendo coisas boas. Mini Cássio ficou tão emocionado que travou. Não conseguiu conversar. Já tu comeu sua língua? Não. Então fala, gente. Fala pra ele, por que você copia ele? Fala pra ele. Eu não sei. Por que você gosta dele, Cássio? Ué, porque... Ele é seu amigo, né? Mas tá certo, amizade é isso. Um sentimento impossível de se descrever com meras palavras.